Quer aumentar sua renda vendendo produtos de qualidade em sua cidade? Conheça a Sacaria Damasco, a melhor opção para os seus negócios. Com produtos que facilitam o dia a dia da sua casa, veja algumas opções. Panos de prato, pano de copa atualhado, flanelas, toalhas de mesa, saco alvejado, saco xadrez, capa para almofada, tecido para pano de prato por metro, toalhas de mesa em napa térmica por metro, atacado e varejo, fabricação própria. Conquiste sua independência financeira com a Sacaria Damasco.